Olá meus amores, estou de volta com mais uma maquiagem para vocês, uma maquiagem bem usável, bem assim dia a dia, bem quando a gente está na correria mesmo, o batom é um batom bem bonito, na verdade não é um batom, é um gloss, mas ele é bem forte, tá? Ficou nessa cor, e o conjuntinho de maquiagem que eu vou mostrar para vocês é esse da The Color Workshop, que eu peguei R$4,99 se eu não me engano, ou foi R$5,99 em um supermercado extra. Então é isso, espero que vocês gostem desse tutorial, tutorial bem usável, um beijo para vocês e continuem acompanhando para saber como que eu fiz essa make. Então pessoal, nós vamos começar pelos olhos, eu vou aplicar o meu corretivo, esse é da Coloss, na cor 01, tá? Eu vou aplicar na minha pálpebra, assim, a gente espalha com o dedo mesmo, assim, a gente sobrancelha, e vou usar esse conjunto, na verdade eu vou usar apenas as sombras, da The Color Workshop, acho que é assim que se pronuncia, eu comprei em um supermercado extra, acho que eu peguei R$4,99, R$5,99, alguma coisa assim, tá? Não foi muito caro não, e ele é bem bonitinho, porque você pode, ó, usar em três joguinhos, tá? Aí você aperta aqui, e eles saem. Ó, e eles são individuais, eles são bem compactos para levar na bolsa, mas vai ser certo e muito bom. Ó, vou deixar na embalagem, deixei na embalagem para vocês verem, e são quartetos de sombra e um iluminador e um quinteto de batom, ou brilho, né? Se eu não usei, acho que eu não vou usar a minha maquiagem de hoje, vou mostrar para vocês, ó, tampinha transparente, gente, não liga o meu dedo, tá com espalhada, porque eu cortei ontem, então não liguem para esse detalhe. E nós vamos usar esse conjuntinho aqui, tá? Então nós vamos começar. Minha relite tá atacada, mas vamos lá. Primeiro eu vou começar com essa corzinha aqui, que é um bege, espero, algo do tipo. Bom, eu esqueci, mas eu vou passar o corretivo aqui, ó, no cantinho da lágrima, espalhar. Pessoal, no espelho, ó, ele tá dando um pouco de reflexo no meu rosto, mas senão eu não enxergo. Se você só olhando para a câmera ou para o espelho de trás, não enxergo, tem que ser esse maior, aquele de aumento, se for não enxergue direito, fazer o que, né? Então eu já peguei um pouquinho dessa sombra e vai aplicar aqui no cantinho da lágrima, subir um pouquinho. Aplicar bem aqui no cantinho já para fazer um ponto de luz. O pincel que eu tô usando é da Fenza, um conjuntinho bem simples, o pincel é sintético. E agora eu vou usar um pincel também sintético, da Macrylan. E vou pegar essa cor aqui, que é um salmão. Não sei se a câmera vai focar, mas é uma cor salmão. Uma cor muito bonita. Então eu já vou aplicar aqui. Eu senti uma sujeira, né? Meu pincel. Mas não tem problema. Então eu já vou aplicar aqui. A televisão lá da sala tá um pouquinho alta. E a minha mãe tá assistindo. Não sei se vocês vão escutar. Se vocês escutarem, ignorem a TV. Então a gente aplica aqui até o final mesmo, ó. Sem segredo. Só aplicamos, certo? Agora eu vou vir com um pincel redondinho. Esse é da Marco Boni. E vou usar esse marrom aqui. Que é um marrom bem brilhante. Bem bonito. Então eu já vou pegar um pouquinho do pincel. Encostar nesse cantinho, ó. Vou marcar esse cantinho. E o côncavo. Geralmente quem já tem o côncavo mais marcado, é mais fácil essa parte. Eu tenho o côncavo bem gordinho. Então eu tenho que afundar o pincel ali. Pra achar o côncavo, ó. Vocês estão vendo? Aqui eu tenho que afundar o pincel. Mas não machucar não, tá pessoal? Então. Mas pra achar o meu côncavo, eu tenho que fazer isso. A gente aplica. Então, mais ou menos, onde a gente passou o branco, a gente passa esse marrom. Talvez não fique bem marcadinho. A gente pode subir um pouquinho aqui, ó. Eu gosto aqui mais bicudinho. E agora o que a gente vai fazer é esfumar. Eu vou usar esse pincel da Dylos. Que é um pincel de esfumar. A gente vai dar uma esfumada aqui em cima. Assim. Aí, pra dar mais uma marcadinha no côncavo, nesse mesmo... Tô fugindo do reflexo. Nesse mesmo quarteto, tem essa por aqui, que é um preto. Acho que ele é um fume. Não chega a ser muito preto, não. É um fume. Então, a gente vai pegar bem pouquinho dele. E vai marcar apenas o côncavo. Afundando. O pincel, tá? Pessoal. Ó. Um risco bem fininho. Assim, ó. Um pouquinho aqui no canto. E agora, a gente volta... Vou pegar o mesmo pincel. A gente volta com um pouquinho de marrom. Passa por cima do preto. E esfuma. Pra tirar bem a marca. Aí, a gente volta com o pincel da Dylos. Toma uma esfumadinha. Assim, ó. E já... Tamo lá. Agora, eu vou pegar um outro pincel, também sintético, no jogo da Macrylan. E vou usar... Pera aí, gente. Deixa eu montar. E vou usar esse do meio, que é um iluminador. Deixa eu... Pulsar meu nariz, que tá rindo, que tá atacando. Ele é um iluminadorzinho cremoso. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é cremosinho. A gente vai aplicar aqui em cima. Da sobrancelha. Ou melhor, abaixo da sobrancelha, né, pessoal? Deixa eu aplicar aqui, ó. Com o pincel. Passa o dedinho. Bom. Eu fui espirrar. E já voltei, pessoal. Como eu não tô conseguindo editar o vídeo. De cortar algumas partes. Então, eu tô parando o vídeo. E depois continuando. Mas, não liga que eu não fiz mais nada. Bom. Vou voltar pro meu corretivo. Já era pra eu ter aplicado, mas eu esqueci. E a gente vai aplicar aqui abaixo dos cílios inferiores. Pode ser também com o pincel, tá, pessoal? Só um pouquinho, só pra... Pra grudar um pouquinho de sombra. Eu vou vir com o pincel. Pode ser o redondinho mesmo. E a sombrinha marrom. Que nós usamos. E vou aplicar aqui, abaixo dos cílios. Desfumar um pouquinho com o dedo. E foi. Agora eu vou aplicar o lápis preto. Na linha d'água. Tá? Vou pegar o dedinho aqui. E a gente aplica um pouquinho por fora. Um pouquinho por dentro. Se você tiver o olho muito pequeno. Ou gostar, né? De usar um lápis branco ou bege. Também ficar. Eu tenho o olho pequenininho, mas eu não gosto do lápis branco nem bege. Então eu vou no pretão mesmo. E agora nós vamos delinear. Você já conhece o meu pincel. Pincel hiperfim. E o delineador líquido normal. Tá? Minha relite já tá atacada. E a gente vai delinear. O olho. Então eu pego no pincel. Assim. E a gente aplica. E também nós não vamos puxar o gatinho, tá pessoal? Aqui no final a gente engrossa um pouquinho. Senão o olho fica meio caído. Se você deixar aqui. No final do olho. Muito fininho. O olho fica caidinho. Então a gente engrossa um pouquinho mais. O final. Não precisa ser muito, tá? Tá? Aí o olho não fica muito caído. Eu tinha mania de quando não puxava o gatinho. Deixar aqui fino. Aí nas fotos eu ficava cor bem caída. Eu falo, ué, por quê? Aí que eu reparei que era o delineador. Então deixar muito fino aqui no canto. O olho fica caído. E agora vamos pra máscara de cintos. Primeiro eu começo com a da Avon. O Super Extend. Porque eu acho que depois fica mais fácil pra tirar a Colossal. Porque a minha é a prova d'água. Então é mais complicadinha. Assim, nos inferiores, a gente vem com a Colossal. Também pode ser a máscara de sua preferência, tá, pessoal? Não precisa ser essa. Essa é mais famosinha. Realmente ela é boa, mas pra tirar é bem difícil. E aí, vamos lá. Gás, vocês podem aplicar quantas camadas vocês quiserem, tá? Precisa apenas usar um pouquinho. Pode ficar pra lixar bem. Pra não precisar usar o som dos postiços. E eu vou usar um gloss. E eu vou usar um gloss. Poderia usar um desses que vem também. Com um pincel. Mas eu vou usar esse da Ruby Rose, tá? Um lip gloss. Na cor 3. Então, a gente vai aplicar ele. Ele é praticamente um batom líquido, tá, pessoal? Ele não é só um brilhinho, não. Então, é isso. O pessoal, a maquiagem é essa. É uma maquiagem bem usável. É uma maquiagem muito bonita. Que serve pra todo mundo aí curtir o dia a dia. Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dê um joinha no vídeo. Beijos. E até o próximo.